Olá, meus amores! Bem-vindo de volta ao canal Maravilhas da Mari. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo, gente. Pensa naquele bolo delicioso para o aniversário, para a sua festa, para a festa do seu filho, da sua mãe, do seu pai, um bolo de nozes recheado. Que delícia, gente! Vem aprender a fazer comigo essa receita, porque é top! Já é inscrito no canal, deixa aquele like. Quem não é, inscreva aí, ativa o sininho das notificações e me fala de onde você está me acompanhando. Vamos começar? Vamos começar a preparar, a gente vai usar a batedeira, 3 ovos inteiros. Vamos bater os ovos com açúcar, 1 xícara e 1 quarto de açúcar. Vamos bater muito bem até ficar um creme bem branquinho. 100 ml de água, mais 30 ml de óleo, misturei os dois, tá bom? E a batedeira baixinha vai acrescentando. Meia xícara de amido de milho. E continua batendo. Uma colher de chá de fermento em pó. E uma xícara de farinha de trigo. Vou misturar os dois e acrescentar na massinha que a gente bateu. Com uma colher, você vem incorporando a farinha e o fermento aqui delicadamente. Gente, sempre de baixo para cima, até incorporar bem a farinha e o fermento. Peguei uma forma de 18 cm de diâmetro e forrei com papel manteiga. Coloquei a massa dentro e agora vou levar ao forno a 180 graus, mais ou menos, 45 minutinhos. 35 a 45 minutinhos é o suficiente para assar o seu bolo. Enquanto o bolo está assando, vamos preparar aquele recheio maravilhoso, gente. Duas latas de leite condensado. Vou pôr aqui na frigideira, mas pode ser panela. O que você tiver aí na sua casa. Uma caixinha de creme de leite. 4 colheres de sopa de doce de leite. Gente, esse recheio é fantástico. Eu acho que é um dos bolos mais preferidos aqui de casa. Eu amo o Henrique, as crianças amam de paixão esse recheio. Esse bolo super combina. Aqui a gente vai misturar até engrossar. Ele vai tomando ponto do brigadeiro. Não brigadeiro de enrolar. Brigadeiro mole, tá bom? Ficou os pedaços de doce de leite. Então vou pegar o mixer e vou terminar de misturar aqui esse doce de leite na nossa misturinha. Se você preferir, pode ser com fuê. Fica misturando aí. Ele vai derretendo também. Se você não tiver mix, não tem problema. Como eu tinha aqui, para facilitar eu usei. E vamos continuar mexendo. O fogo sempre médio para baixo até engrossar. Eu aconselho vocês fazerem uma panela mais funda. Porque o meu acabou espirrando um pouquinho aqui. Então, muito cuidado nessa hora. Para não espirrar e não se queimar, né? Então vai continuar mexendo aí até ponto de brigadeiro. Olha, tá quase chegando no ponto. É ponto de recheio. Lembrando que depois que ele esfria, ele vai endurecer mais ainda. Então, eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. Ó, levanta a colher, está escorrendo ainda. Tá um ponto legal. Esse é o ponto certo para recheio. Pode retirar e vamos deixar esfriar. Cobri com uma película aqui de plástico. Para não criar aquela casquinha em cima. E olha a textura desse recheio, gente. Tá bem geladinho. É esse é o ponto dele. Depois dele bem gelado, né? Fica nessa textura. Vou usar 150 gramas de nozes bem picadas. Acrescenta nesse recheio. Aqui pode ser ameixa também, se você preferir. Fica uma delícia também com ameixa. Só misturar muito bem e reservar. Olha a minha massa, gente. Eu não mostrei desenformando. Acabei esquecendo. Eu tirei do forno, deixei esfriar um pouquinho, desenformei. Deixei esfriar totalmente, embrulhei no saquinho virgem, levei na geladeira de um dia para o outro. Você também pode congelar essa massa, se preferir. Bem enroladinha, assim, do jeito que eu fiz. Agora eu vou separar essa massa em três discos, tá? Vou cortar aqui, marcar em três pedaços iguais. E vou afundando a faca, formando três discos. Gente, olha a fofura dessa massa. É perfeita e um sabor incrível, gente. Vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês esse bolo. Porque é bem facinho de fazer. Tenho certeza que você vai conseguir fazer para a sua família. Tirar mais um disquinho aqui. E pronto. Olha essa. Nossa, gente. Maravilhosa. Eu sou suspeita a falar porque eu amo essa massa. Massas cortadas. Agora vamos à montagem. Da mesma forma que você assou, coloco um saco plástico, coloco um disco de massa. E agora a gente vai molhar muito bem com uma caldinha. Peguei 200 ml de leite e duas colheres de sopa de leite condensado. Esquentei no fogão, deixei mexer até ela ferver e coloquei numa bisnaguinha para a gente molhar o nosso bolo. Depois que ela ferveu, a gente colocou na bisnaguinha e deixei esfriar para a gente poder molhar, tá bom? Então molha muito bem esse bolo, porque bolo molhadinho é uma delícia, né? E agora vamos pôr uma camada bem generosa desse recheio. Vai metade do recheio aqui e metade na próxima camada. Espalha muito bem. Com uma colher, ó, vai espalhando. Quem come esse bolo aqui em casa fala Mário, eu quero o seu bolo no meu aniversário, porque ele é maravilhoso mesmo, gente. Outro disquinho de massa. Vamos molhar novamente essa massa aqui. Sem dó de ser feliz, né? Porque tem que ser uma massa bem úmida, bem gostosinha. Tá vendo como chupa rápido? Porque a massa é bem fofinha. Então você joga a caldinha, já suga tudo. O resto do seu recheio. Espalha tudo muito bem. E vamos pôr o último disco agora. Coloque esse último disco de massa. Vamos molhar novamente essa massa aqui, né? Esse último disco. Vamos molhar igual a gente fez os outros. Olha como eu falo. Quando joga a caldinha, já chupa. Então é uma massa muito leve, muito fofinha. Super deliciosa pra vocês fazerem bolo de aniversário, bolo de casamento, bolo pra qualquer ocasião, né? São mulher muito bem. Agora a gente vai cobrir e levar na geladeira no mínimo cinco horas. Eu gosto sempre de fazer de um dia pro outro. E agora eu bati chantilly, uma caixinha de chantilly batido em ponto de bico. E vou pôr uma colher a duas colheres de sopa de leite condensado pra hidratar esse chantilly, tá bom? Então eu bati o chantilly, ponto firme. E aí vou hidratar com duas colheres de sopa de leite condensado. Só misturar muito bem. Vamos pôr aqui num saco de confeiteiro pra gente decorar o nosso bolo. Passou de um dia pro outro aqui, vou tirar da forma. Vou retirar o plástico. E olha isso, gente. Olha essa camada de recheio de nozes com doce de leite. Gente, é uma tentação, né? Maravilhoso. E agora você decora do jeito que você quiser. Eu coloquei chantilly aqui ao redor, todinho em cima. E aí com uma espátula eu vou alisando ele, deixando do jeito que você preferir. Só colocando o chantilly todo aqui em cima, ao redor. E agora com uma espátula a gente vem alisando ele muito bem. A decoração aqui fica a gosto de vocês, tá bom? Se vocês quiserem tingir o chantilly, pode tingir com corante. Se deixar branquinho assim também fica lindo. Eu vou pôr um pouquinho de glitter aqui ao redor e um pouquinho em cima. Bem pouquinho mesmo. Pra dar um charminho só. Então vai espalhando aqui o glitter. Olha como ficou lindo, gente. Só um pouquinho mesmo de glitter dourado, ó. Pra dar um charminho. E agora eu vou decorar com flores naturais, tá? Ao seu gosto. E olha que coisa mais linda. Vou partir ele pra vocês verem como ficou. Olha que delícia de recheio. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Porque é uma receita top que todo mundo ama aqui em casa. Me fala aí, gostaram desse bolo maravilhoso? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!